Olá, queridos alunos do Sétimo Ano, que alegria estar aqui com você, viu? Espero que você esteja bem, com muita saúde. Já quero desejar muita saúde para você antes de começar esta aula. É uma aula que vamos falar sobre doenças causadas por bactérias. Precisamos ampliar os nossos conhecimentos a respeito destas doenças, para que nós possamos, de maneira eficaz, nos prevenirmos contra elas, ok? Estou muito bem, estou feliz de estar aqui com você. E nós não estamos sozinhos. Nosso querido intérprete, o Ronaldo, está aqui conosco. Bem-vindo, querido. Que bom tê-lo conosco, viu? A tua presença enriquece muito a nossa aula. Bora lá, queridos alunos? Caderno na mão, caneta, lápis. Bora lá, então, para os nossos objetivos. Esta animação aqui, né? De uma bactéria patogênica, para a gente entender um pouco do mecanismo. Olha que beleza, né? É uma beleza a gente ver assim, né? Claro que não tem nada de beleza quando ela atinge o nosso organismo. Nada de beleza nisso aí. Mas é muito bom a gente vislumbrar, né? Essa questão da ação dos seres vivos, né? Quando eles estão ali interagindo, Objetivos desta aula? Compreender o que é uma bacteriose. Identificar algumas doenças causadas por bactérias. Reconhecer os principais sintomas, a prevenção e o tratamento para as doenças que são causadas por bactérias. Vamos observar essa imagem? Mas professora, como assim você falou que vai falar de doenças e parece que eu estou vendo ali um, dois copos de bebidas ali, será um suco de uva, será um suco de abacaxi. Não, aqui a professora colocou essas duas imagens, né? Uma taça de vinho, um copo de cerveja. Só para falar para você de uma importância das bactérias, tá? A gente fala tanto das doenças, né? Que elas provocam, mas também existem ali aquelas que fazem as benfeitorias. Então eu quero deixar essa imagem aqui para você observar. E observando esta imagem, né? Eu quero perguntar para você, o que elas têm em comum em relação à sua fabricação? O que elas têm em comum em relação à fabricação? Eu vou dar um tempo para você e eu já volto para darmos continuidade até daqui a pouco não saia daí. Voltei, gente linda! E aí, conta para mim, conversou com a família? Chegou a trocar umas mensagens ali no WhatsApp e daí? O que você acha, né? O que tem em comum ali a fabricação do vinho e da cerveja? Como que é feito? Como que é fabricado? É no processo de fermentação. Isso mesmo, essas duas bebidas aqui, o vinho e a cerveja, elas são produzidas ali, a fabricação delas se dá pelo processo de fermentação. Então, adivinha quem faz essa fermentação? Quem que realiza as bactérias, juntamente ali com alguns fungos parceiros, ok? Então é só para a gente entender que elas também não são as mesmas que causam doenças, tá? É muito importante a gente ter esse discernimento, este esclarecimento, este entendimento. Bactérias patogênicas que causam doenças, deixa elas bem longe de nós. As bactérias, as bactérias benéficas, né? Que fazem benfeitoria na natureza, também nas indústrias, né? Fabricação de bebidas, inclusive existem aquelas bactérias que são benéficas para o nosso corpo. São diferentes das patogênicas, entendido? Bora lá, minha gente! Vamos falar então, aqui do reino moneda, né? Na saúde pública e também na economia, no ambiente, né? Algumas espécies de bactérias. Eu trago aqui para você a imagem de algumas, né? Mostrando aqui o tipo morfológico delas. Mas, quais são as características, professora? São parasitas. Se são parasitas, provavelmente causam doenças. O que o parasita faz? Ele depende de outro ser vivo. Ele necessita de estar interagindo ali com o hospedeiro. Neste caso das bactérias, elas provocam doenças. Então, são parasitas que provocam doenças. Realizam fermentação láctea, lactíneos, né? Os laticínios, né? Como a gente viu aqui anteriormente que a professora falou, a fermentação, né? São decompositoras de matéria orgânica. São elas que concluem, são elas que encerram a cadeia alimentar. Uma vez que a cadeia alimentar inicia ali com os organismos autotrópicos, os produtores, as plantas, né? Por exemplo, também as cianobactérias, que são as algas azuis que realizam a fotossíntese. As bactérias decompositoras, elas concluem decompondo ali a matéria orgânica. E aquelas que realizam fotossíntese, produzindo gás oxigênico. A professora acabou de falar, as cianobactérias, por exemplo, conhecidas como algas azuis. Então, a gente vê aqui uma imagem bonita, né? Mostrando aqui pra nós até o formato de algumas, né? A estreptococcus, né? A vibrião, cocos, né? Alguns tipos morfológicos de bactérias. Bactérias que provocam bacterioses. E o que são bacterioses? São doenças que são provocadas por bactérias. Ok, minha gente? Vamos falar então de uma doença que é a gonorreia, que é uma infecção sexualmente transmissível. É uma doença que se dá a transmissão ali no ato sexual de uma pessoa que está infectada com aquela que não está infectada, né? Então, já falei aqui pra você um tipo de transmissão e, infelizmente, também pode ocorrer entre mãe e filho durante o processo do parto. Sintomas? Sintomas? Sim. Coceira. Muita coceira. Secreção que é liberada. Sangramento na parte do ânus, né? Então, pode ocorrer um sangramento anal. Dor de garganta. Dificuldade para engolir. Dor ou ardor ao urinar. Então, quando a pessoa vai fazer o xixi, vai urinar, pode sentir uma ardência, uma dor, um desconforto muito intenso, que pode ser um indicativo, um sinal ali dessa doença presente. Corrimento branco, amarelado, semelhante a um pus. Apresentou esses sintomas? Teve uma relação ali indevida, despreparada? Então, é importante observar e procurar um médico para fazer o diagnóstico correto e o tratamento, né? Pode causar esterilidade, a pessoa fica estéreo. Pode levar à morte, sim. Infelizmente, não existe vacina, mas existe meios de prevenção, que é a conscientização, a responsabilidade, né? Ali com a sexualidade, né? E também o uso ali de preservativos, né? Que é importante fazer no ato sexual. Não compartilhar toalhas de banho e roupas íntimas também, ok? Muito bem, minha gente. Então, nós falamos da gonorreia. E agora nós vamos falar da sífilis. É uma outra infecção sexualmente transmissível, né? Causada por essa bactéria aqui, em forma de espiral. Via sexual sem proteção também é um meio ali de transmissão. Entre mãe e filho, durante o parto também pode ser transmitida a sífilis. Tem sintomas? Tem sim, vamos estar atentos, ok? Manchas no corpo que podem ocorrer. Febre, mal-estar e dor de cabeça. Feridas. Geralmente única. É uma única ferida que ocorre, sabe? A sífilis, ela tem uma única ferida ali no local, né? Que é o local ali da entrada da bactéria, né? E onde que é essa ferida? Nos órgãos genitais. Pode causar má formação no bebê e levar ao aborto, ok? E não possui vacina para sífilis. Então, responsabilidade do ato sexual para a gente, né? E o contato ali, né? Para evitar, então, essa doença. Não compartilhar toalhas de banho e roupas íntimas. Nunca isso, né gente? São utensílios ali que devem ser de uso pessoal e nunca devem ser compartilhados. Para evitar também ali, né? O contágio de muitas doenças. No caso dessas que nós estamos falando, uma infecção sexualmente transmissível. Bora lá fazer uma atividade? Vem comigo! A prevenção é a única maneira de prevenir doenças causadas por bactérias, para as quais não há vacina. Para uma IST, infecção sexualmente transmissível, quais são os principais meios de prevenção? Eu vou dar um tempinho para você anotar essa atividade, para você responder e eu já volto. Estou te esperando aqui. Estou te esperando aqui. Estou te esperando aqui. Olá minha gente, voltei. Bora lá então para essa atividade aqui, falando da prevenção das ISTs, né? É a única maneira de prevenir doenças causadas por bactérias, para as quais não há vacina. Para uma IST, quais são os principais meios de prevenção? Muita atenção sobre prevenção. O que é prevenir? Evitar de pegar uma doença. Quem aqui quer doença, levanta a mão. Eu já vou até me abaixar. Eu não quero saber de doença nenhuma. Muito menos infecções sexualmente transmissível. Então nós temos que estar atentos com as medidas preventivas, né? Não queremos doenças, não queremos infecções no nosso corpo. Então vamos nos prevenir. Vamos conhecer algumas. Não compartilhar jamais toalhas de banho, roupas íntimas, calcinhas, cueca, meninos. Ter higiene nos banheiros, ter muito cuidado nos assentos, principalmente as meninas. Não já ir sentando. Procurar fazer uma higiene adequada, de preferência até com álcool. Se for necessário ter o contato ali com aquele vaso, né? É importante evitar ali o contato, porque ali é uma via, é um meio de propagar a doença, né? Se a gente tiver contato com um vaso ali, que uma pessoa foi ali, usou, sentou, teve contato com aquele vaso. Uma pessoa infectada, sim. Depois, em seguida, a pessoa que não está infectada tiver contato nesse vaso, infelizmente, a pessoa vai também ter a doença, a infecção, que é sexualmente transmissível. E claro, usar preservativo, mas o uso de preservativo com responsabilidade, porque não é um método 100% seguro. Então, é importante conhecer o parceiro sexual, né? Não é um ato que sai se fazendo, né? Praticando aleatoriamente. É preciso ter responsabilidade, conhecimento para poder realizar o ato sexual e não ser acometido pelas infecções sexualmente transmissíveis. Ok? Bora lá então, conhecendo, né? Agora vamos falar de uma doença. Falamos das ISTs. Vamos falar de uma doença que é o tétano, né? Uma doença que, infelizmente, pega muita garotada aí, né? A garotada que gosta de correr descalço para lá e para cá e brincar na rua ali de Betis, né? É uma doença que, infelizmente, pode se dar ali em ferimentos, né? Lesões na pele, né? Que pode ali ter a entrada da bactéria. Então, como que é a transmissão? Certinho. Adquirida após ferimentos, né? A gente está vendo aqui uma imagem onde tem um pezinho ferido, provavelmente um prego desse, né? Totalmente infectado, penetrou aqui nesse ferimento aqui e alastrou aqui toda a doença, né? Alastrou aqui a bactéria. Ocorre através da introdução de objetos. Esse prego aqui, por exemplo, enferrujado, que está contaminado, né? Um objeto cortante contaminado que está com a presença aqui da bactéria. A pessoa, infelizmente, ali vai ser acometida pelo tétano, né? Então, aqui está a bactéria causadora. É uma bactéria anaeróbica que não faz o uso do oxigênio, ok? Muito bem. Quais são os sintomas? Espasmos musculares, febre, músculos da barriga duros e doloridos, a presença de feridas infectadas e mal-estar. Pode levar à morte? Sim, pode levar à morte. Então, tem que ter muito cuidado. Evitar andar em lugares desconhecidos, descalços, né? Ou, dependendo do lugar que for, estar com o calçado apropriado para que se evite, ali, então, a perfuração com esses objetos cortantes, enferrujados, que podem, ali, transmitir para a gente, ali, essa bactéria causadora do tétano. E não existe vacina. Então, são esses cuidados mesmo que a gente deve ter, ok? Bora lá fazer uma atividade? Você topa? Quando nos ferimos com objetos enferrujados ou somos mordidos por animais, por exemplo, devemos tomar uma vacina que evita o desenvolvimento de uma doença grave. Essa doença bacteriana causa contrações musculares quando não tratada adequadamente. Pode levar à morte por parada respiratória e cardíaca. Qual seria essa enfermidade? Então, eu já trago aqui para você. Eu vou dar um tempinho para você anotar, mas eu já trago aqui, né? Essa enfermidade que nós falamos. Nós precisamos ter muita seriedade quanto a ela. Então, eu vou dar um tempo para você anotar e eu já retorno para darmos continuidade até daqui a pouco. Então, eu vou dar um tempo para você. Então, eu vou dar um tempo para você. Voltei, minha gente. E aí? Deixou registradinha essa atividade aí no teu caderno, né? Que nós já sabemos que é o tétano, né? Essa doença gravíssima que precisa ser tratada imediatamente porque ela pode levar ao óbito, sim. Certo? Então, muito cuidado aí, tá? Calçadinho no pé, cuidado por onde anda e calçado apropriado, dependendo da área ali que você for pisar. Ok? Nada de doenças na tua vida. Antibióticos. O que são antibióticos, professora? São doenças? Não! De jeito nenhum. São medidas de tratamento que são utilizadas ali para as bacterioses. Infelizmente, uma hora ou outra. Infelizmente, uma pessoa ou outra acaba sendo cometida, né? Por uma doença, por uma bacteriose, né? Aí existem os antibióticos, medicamentos, né? Compostos naturais ou sintéticos que são utilizados para tratar as infecções, né? Que são provocadas pelas bactérias. Não são eficazes contra as viroses, as fúngicas, né? E demais infecções. Os antibióticos, eles são eficazes para as bacterioses, as doenças que são provocadas para as bactérias. E qual que é o lembrete que a gente faz sobre medicamento? Nunca se automedicar. Jamais. Jamais. Desculpa. Jamais. Se sentiu mal, sente que está com alguma doença, consultar o médico. Jamais ir ali na caixinha de remédio tomando. Não. Consulta o médico. Ele vai prescrever qual é o medicamento correto. O antibiótico correto, se for, né? O uso do antibiótico, ele vai prescrever o tempo, né? A quantia exata que você vai precisar ali fazer para o seu tratamento. Ok, minha gente? Para que serve, né? Destrói as bactérias. Olha aqui, ó. A tristeza, né? Dessa bactéria que está sendo destruída pelos antibióticos. Ou detém a sua reprodução, tornando mais fácil para as defesas do organismo, né? Para eliminar. Então, o antibiótico, ele ajuda a eliminar as bactérias. E nessa ação aí de estar lutando ali contra as bactérias, ele vai também ajudar o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, é o sistema responsável, o sistema de proteção do nosso corpo, a produzir os anticorpos, que são as células de defesa, que estarão ali trabalhando em nossa defesa contra agentes patogênicos, como as bactérias, por exemplo. Ok? Muito bem. E as vacinas? Vacinas é a mesma coisa? São a mesma coisa que antibióticos? Não. Nós temos que ter isso muito esclarecido. Esse entendimento tem que estar muito claro na nossa mente. Vacina é para se prevenir, é quando a doença ainda não chegou, é realmente. Ah, não estou sentindo nada, para que eu vou tomar? É aí mesmo, nesse momento que você toma, para que ela fique mais longe de você ainda. Nenhuma doença chega até você. Então, a medida, a vacina é uma medida de prevenção bastante eficaz, ajudando a gente a perpetuar ali a nossa saúde durante o nosso ciclo vital. Vacina, prevenção. E antibiótico? Então, infelizmente, muitas pessoas são acometidas pela falta da vacina ou por conta da imunidade muito baixa, comorbidades que ocorrem ali naturalmente no corpo. Os antibióticos, eles são usados para tratar, para eliminar aquela doença que está ali naquele organismo. Então, é para tratar a pessoa que está doente, para que ela fique boa logo, para que ela fique sã e aquela doença vai embora. Entendi? Então, uma a gente usa para se prevenir e a outra a gente usa tratando ali a pessoa que está enferma. Muito bem. E como que são produzidas vacinas? Uma informação muito importante para você, uma curiosidade, se você não sabe. A vacina, né, utilizada ali, né, para prevenir doenças, ela é produzida com vírus ou bactérias. Professora, que loucura, como assim? Isso mesmo. Podem estar ali nativos ou até mortos. Sabe por que é importante o uso destes micro-organismos na produção da vacina? Porque quando nós tomarmos a vacina, estes micro-organismos que foram inseridos ali, restos de vírus ou bactérias que estão inativos, eles vão estimular o nosso sistema imunológico a quê? A produzir os anticorpos, que são as células de defesa. Então, vamos pensar que seria uma provocação ao nosso sistema imunológico. Provocá-lo a quê? A produzir as células de defesa. E, ao produzir as células de defesa, mais anticorpos teremos e, com isso, a gente vai estar se prevenindo das doenças. Entendido? Muito bem, minha gente. Para que serve, então, estimula o sistema imune a produzir os anticorpos? Porque a professora acabou de falar, né, que são proteínas na defesa do nosso organismo. Olha aqui, então, o ataque, gente. Olha a briga, olha a briga, né? Bactérias, né? E os anticorpos, então, que estão aqui lutando em nosso favor. Atuando contra os agentes patogênicos que causam infecções, como as bactérias, por exemplo. Bora fazer uma atividade? Olha que curtinha. Rápido, né? Bora lá, então. Qual que é a diferença entre uma vacina e um antibiótico? Ah, eu já sei que isso aí já está gravado na tua mente. Eu tenho certeza que você vai mandar muito bem na realização dessa tarefa. Mas eu vou dar um tempinho para você copiar ela no teu caderno, para você responder. E eu já retorno. Eu estou te esperando aqui, tá? Não vai embora, não. Estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei. E aí? Qual que é a diferença entre uma vacina e um antibiótico? Foi muito difícil responder? Eu acho que não, porque você é muito esperto, você é muito esperta. Qual que é a diferença? A vacina previne uma doença, né? Evite, evita que ela chegue. Já o antibiótico, ele age ajudando a eliminar o parasita que causa a doença, ok? Um previne, o outro elimina o agente patogênico. Ok, minha gente? O que é que vimos nesta aula? O conceito de bacteriose, os principais sintomas e meios de transmissão da gonorreia, da sífilis, do tétano. Também as diferenças entre os tipos de bactérias. O que são e para que servem? Antibióticos e vacinas. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha feito muitas anotações. Mas, sinceramente, eu espero que você fique livre de todas as doenças. Se previna. Tenha cuidado. Fique bem. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.